E aí, pessoal, olha que a gente vem para fazer um vídeo da hora. Eu passei aqui na frente, era um parque aqui antigamente, vou explicar, era um parque e eu passei aqui e vi uma placa lá na frente escrito proibida entrada, risco de morte. Aí eu vim ver o que que é. Aí eu vim durante a semana de bicicleta, os caras da prefeitura deixaram entrar até uma parte, que eles estão fazendo um parque. Só que ele falou, volta no sábado, aí você entra e filma lá dentro, beleza? Aí eu falei, vou lá dentro então. Só que eu cheguei aqui e não tem ninguém para me atender. Aí eu vim do lado aqui e conversei com os caras aqui desse lugar aqui, olha que lugar doido. E eles me deixaram entrar aqui e fazer o vídeo. Só que eu não vou fazer vídeo deles aqui, né? Eu vou lá... Eu vou lá pro fundão, né? Eu vou lá onde tá... Diz que é a represa lá. Tá vendo? Aquele lugar doido. Eu nem perguntei o que que é aqui que eles fazem. Ele deve cuidar de alguma coisa da prefeitura, quanto banheiro sanitário, né? Bom, vamos lá. Onde é esse lugar que... Dizem que já morreu muita gente lá. Aqui é Guaraciaba, se eu não me engano. Vamos lá ver se eu consigo ir até lá. Estão fazendo um parque aqui agora, ó. Ó, tem que ver, ó. Eles entram, os carros entram aqui, ó. Tem uma rua aqui atrás. Cadê essa rua? Pessoal, se eu ficar meio quieto aqui, eu sou meio novato ainda. Assim, tô aprendendo a narrar. Você prestar atenção em voo e... E narrar é meio complicado, cara. Olha lá, então. A rua aqui atrás, ó. Ó. A rua... Eu vi essa placa aqui na frente, aqui, ó. Quer ver, ó. Olha lá, o portão lá, ó. Tá vendo? Passa na avenida. Eu passei ali de bicicleta, ó. Só que eles trocaram o portão. Já não era mais o mesmo portão. Enfim. É aqui que eu vou subir, ó. Vou subir e virando pra cá. Tem umas... Esmancha aqui. Tem uma área que os caras não pensam que eu tô mexendo com eles, né? Deixa eu sair até aí rapidinho. Vou pegar essa rua e vou seguir essa rua aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos direto ao assunto. É, acho... Acho que dá pra voar nessa altura aqui. Deixa eu ver. Ah... E agora dá pra ir. Tá vendo? Eles estão fazendo um parque aqui, ó. Era aqui o parque do Pedroso. Parque do Alaciaba, sei lá, ó. Tá vendo? Eles estão trabalhando. Eu vim aqui essa semana. Como eu disse, eu vim de bicicleta aqui da Rolet Bike e vi isso aqui. Entrei até... Vou te mostrar até onde eu entrei. Depois eu não consegui ir mais pra lugar nenhum. O lugar... Eu vim dar uma olhada antes, né? Vamos lá. Nós vamos lá em cima naquela represa lá. Onde diz que já morreu muita gente. Vamos até lá. Tá vendo que eu tô fazendo quadra. Diz que lá em cima vai ter a piscina. Eu vou subir mais um pouco. Pra não perder o sinal. E... Vamos lá. Vamos lá. Parece que tá tudo ok. Tá vendo, ó. Eu vim até aquela casinha ali, ó. Eu não sei se tem alguém lá. Se os caras vai... Ele falou que ia deixar eu entrar, né? Então eu vim. Vamos ver. Tem uns seguranças aqui, mas... Eles tão lá, sim. Enfim. Eu pedi autorização tudo, né? E... Eu vou até lá só a represa. Eu vou e volto. Eu vou e volto. Eu vou até lá e voltar. Não é a represa. Na verdade é um... Um... Brancão, como eles falam. Dizem que vão fazer uma piscina aqui também. Entendeu? É um voo meio... Meio esquisito, mas... Vamos lá, vamos lá. Não vou fazer esse vídeo. Só vim até o tanque mesmo. E era isso que eu queria mostrar. Aqui morreu muita gente. Muita gente mesmo. Uns 20 anos atrás aqui, ó. O pessoal entrava. E diz que de vez em quando o pessoal ainda dá uma invadida aqui. Saiu uma matéria pouco tempo atrás. Depois eu vou pesquisar direito. Parece que... Morreu gente aqui. Esse tempo atrás aí. Foi esse ano. Eu vou pesquisar direito e... Na verdade eu queria entrar aqui no parque, né? Pra filmar melhor. Mas... Eu matei minha curiosidade. Esse aqui é um tancão. Só vinha nadar aqui. Enfim. E morreu muita gente aqui. Morreu isso há uns 20 anos atrás. Eu creio que morreu mais gente, né? Mas... É que tem muito galho aqui dentro, ó. E agora vai ser um parque. Quando vai inaugurar, eu nem imagino. Alô pessoal, então... Batei minha curiosidade também, aí... Passei a informação aí, sei lá. Fazer um vídeo, né? Sabe como é que é? A gente gosta de fazer vídeo. De lugares diferentes. Para resumir, é que vai ser um parque. Deixa eu dar um zoom aqui. O que é isso? Tem até as máquinas trabalhando lá. Eu creio que mais pra frente eles vão pôr uns pedalinhos aí. Não sei. Vamos ver. Estão mexendo. Bom pessoal, fica aí. Pra vocês o vídeo aí. Se gostaram do vídeo aí, dá um like. Se inscreva no canal aí. Ajuda o canal do Cacor crescer. E eu só quero fazer vídeos bacana. Só não estou fazendo mais por causa dessa pandemia. Falou pessoal. Um abraço aí.